Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos na santa e gloriosa Paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia pra você, família brasileira, bom dia pra você, meu amado irmão, minha amada irmã, minha querida família brasileira que a partir deste momento já começa a ouvir esta programação que é super importante para os nossos conhecimentos, para nos estarmos atualizados de todas as situações, das bênçãos de Deus nas nossas vidas, um programa ao qual nós falamos de coisas boas, meu amado irmão, minha amada irmã, coisas, bênçãos que vêm do Senhor nosso Deus para as nossas vidas. Mas antes eu quero me apresentar, seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanter Lins, que te traz esta palavra hoje, uma palavra de reflexão, uma palavra de bênção, palavra da Bíblia Sagrada para que nós possamos, para levantarmos nossa cabeça em tempos difíceis, em tempos difíceis, tempos tribulosos. Ok, e já aproveitando também o embalo, quero pedir pra você, me ajude aí, se inscreva no canal, clica no gostei, compartilhe, inscreva-se, meu amado irmão, estamos precisando da sua inscrição, nos ajude, não custa nada você só apertar esse botãozinho vermelho aí, inscrever-se e se inscreva, tá bom? Clica no gostei que você está me ajudando, nos ajudando, o YouTube também nos ajudará, tá bom? É uma programação super especial, é uma programação de bênçãos, de vida para a sua casa, para a sua família, tá bom? Então me ajude aí, clica no gostei e compartilhe, já vou fazer que nem todo mundo faz, né? Todo mundo faz assim, mesmo até antes de assistir o programa, não sabe se vai gostar, mas já clica aí, já ajuda a gente, tá bom? E peço só que Deus abençoe você, e toda a sua casa, e toda a sua família. Então nós vamos dar início a nossa programação especial hoje, vamos falar de temas polêmicos, de tudo que está acontecendo, mas não notícias tristes não, pelo amor de Deus, né? Já chega, né? Basta as televisões que falam só coisas tristes, mas vamos trazer palavras de bênçãos, palavras inspiradoras para você se recriar em tempos difíceis, nós temos que nos adaptar a tudo isso que está acontecendo, porque o mundo jamais, o mundo não vai ser mais o mesmo, não, o mundo vai ser diferente, nós vamos ter que nos adaptar, esperamos que a nossa adaptação seja mais próxima do Senhor, nosso Deus, para que nós ouvirmos a palavra de Deus, e o que Deus nos inspira, o que Deus nos instrui, vamos fazer isso aí, vamos obedecer a palavra de Deus, respeitar as leis do Senhor, e estarmos de acordo com o que Deus nos pede, para que nós façamos, para vivermos bem, vivermos bem, vivermos maravilhosamente em tempos de turbulência, né? Então, meu amado irmão, o tema é polêmico, espero que você goste, né? Quero trazer algumas informações para você, tá bom? A palavra de Deus, ela é super importante na nossa vida, principalmente nesses momentos tristes, momentos de turbulências, momentos no qual nós estamos na presença de Deus, pedindo ao Senhor e clamando justamente por causa dos nossos sofrimentos, de tudo o que nós estamos passando nesses dias difíceis, né? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o povo de Deus, o povo, desde o povo hebreu, até nós hoje, né? Nós geralmente passamos, meu amado irmão, por muitos momentos, muitas coisas difíceis, né? O qual nós esperamos em Deus, é só Deus que nos protege de tudo isso, só Deus que nos dá a sobrevivência, Deus cuida da nossa vida, Deus está sempre conosco, até nos momentos de aflições, assim também como esteve com Jó, né? Deus esteve com Jó nos momentos de aflições dele, quando ele perdeu tudo, né? E como a igreja, a igreja passou com esses problemas de epidemias, né? Conforme diz a palavra de Deus em Mateus 24, é fomes, pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras, é enfraquecimento da fé do povo de Deus, né? Pessoas dizendo que é o Cristo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos fazendo milagres falsos. Quantas coisas, né? Que aconteceu, né? Nós vemos que nos nossos tempos, é como se tivesse acontecido também em outros tempos, com epidemias, igrejas fechadas. O que que eles faziam, nossos irmãos, faziam cultos ao ar livre, né? Que aconteciam durante a pandemia, até da gripe espanhola, muitos em 1918 faziam cultos nas ruas mesmo, nas frentes das suas casas, sem aglomeração, cada um distanciamento, né? E obedecendo as leis, buscando a Deus e obedecendo as leis de Deus, né? Então, no ano de 2020, o ano passado, houve a maior crise de epidemia das últimas décadas, a pandemia do Covid-19, né, meu amado irmão? E nós estamos passando por isso aí ainda, né? A Covid-19 foi um impacto, foi um impacto, foi tanto que alterou todas as áreas da nossa vida, estabelecendo assim, para que nós pudéssemos nos adaptar a este novo, este novo sistema de vida, né? Este novo sistema, inclusive para a igreja também, a igreja se adaptou, a igreja está se adaptando. Muitos pastores que às vezes não têm o conhecimento de como fazer as coisas, mas têm nos seus membros as pessoas que podem ajudar e que podem contribuir para que a palavra de Deus não seja stop, pare, né? Para que não pare a pregação da palavra de Deus, que o objetivo do inimigo de Deus é esse, que as pessoas não preguem a palavra de Deus, para que o mundo não conheça a palavra de Deus, para que o Senhor Jesus Cristo não volte. Ele quer barrar tudo, o inimigo de Deus quer barrar tudo, mas a palavra de Deus está sendo pregada através da internet. Deus está abrindo o canal, a igreja hoje é online, não tem como, a igreja está sendo online e as pessoas, muitas igrejas estão se adaptando e pregando o evangelho na própria internet. Às vezes a gente assiste, vê cada livezinha, né? Muito fraquinha, o povo não tem conhecimento, mas estão pregando, com outros interesses, mas a realidade é que muitas pessoas também têm o interesse em pregar a palavra de Deus. Às vezes crises batem a nossa porta, temos costume até de olhar para trás e ver como vivíamos, né? Nós estamos até bem, mas o que aconteceu, né? Um momento de angústia, nós cristãos sempre fizemos e procuramos fazer das nossas vidas as melhores coisas da nossa vida para vivermos bem, né? Temos experiência em personagens bíblicos que venceram tantas coisas, né? O consolo, a força, o conselho espiritual, para que até enfrentarmos diversos desafios. Em tempos de pandemia, nós precisamos do corpo de Cristo, precisamos da presença de Deus na nossa vida. O Senhor Jesus Cristo, Ele está conosco, o Espírito Santo. E também sabermos, procuramos saber como Deus, Ele defendeu este povo, o povo dEle nos tempos da pandemia, né? Meu amado irmão, minha amada irmã, nós vemos que nós temos exemplos a seguir. Você acha que a igreja de Cristo, a igreja do Senhor nosso Deus, não passou momentos difíceis? Momentos difíceis? Logo após, muito antes, né? Muito antes dos tempos, depois que Noé, depois do dilúvio, a igreja veio sofrendo consequências, o povo, né? Ainda não tinha esse sistema de igreja reunidos, era tudo mais no templo, né? Tudo mais no templo, mas a igreja evangélica, logo assim, os protestantes, pentecostais, católicos, tem tantas as pessoas, todos que serviram a Deus, passaram por momentos de epidemias, por crises epidêmicas. Nós vemos que nós temos aperfeiçoação, temos que nos aperfeiçoar o que nos importa hoje, nos tempos que nós passamos. A igreja é uma fase fundamental e também é muito útil ao sistema de ajuda. A igreja, geralmente as coisas que acontecem é justamente a igreja que está ajudando. A igreja abre o seu templo, a igreja, ela consegue alimentação para alimentar os mais famintos, as pessoas que estão passando fome. A parte fundamental da igreja é justamente essa, olhar para o próximo e olhar para o seu irmão, né? Nós vemos que durante toda a reforma protestante aconteceu muitas coisas, viu? Aconteceram muitas coisas, muitas coisas acontecendo assim, que igrejas abrindo suas portas para servir até de hospitais, irmãos, crentes, cuidando dos infernos. Quando eu falo crente, crente católico, ou seja, todas as pessoas de bom coração que estavam prontas a enfrentar. Às vezes a gente critica uma pessoa, às vezes você critica até uma pessoa que seja, vamos supor assim, que seja um católico, a pessoa que não tem religião, a pessoa que às vezes tem os seus problemas relacionais em termos de homossexualismo. Às vezes a pessoa de cor, você critica, você às vezes quer falar umas coisas assim, mas, meu amado irmão, minha amada irmã, não é nada disso. Somos todos filhos de Deus, temos todos o sangue vermelho. Ou você tem o sangue azul ou diferente. O nosso sangue é vermelho, não importa a cor, não importa o credo, a cor, raça, religião, não importa, tudo isso aconteceu, a atuação da igreja durante as principais pandemias da história, é muito para você analisar, tem muita coisa, muita coisa. Ó, Peste Antonina, você já viu falar disso? 166 a 189 em Roma, Peste Antonina, eu nunca ouvi falar, Peste de Cipriano, teve também, Peste de Cipriano, olha só, Peste Negra, essa aí a gente já, no século XIV, a gente já chegou a ouvir, né? No século XIV em diante, a Peste Negra assombrou a Europa, matando milhões de pessoas. Você entendeu, meu amado irmão, onde nós queremos chegar? A palavra de Deus já nos dizia em Mateus 24, que aconteceria tudo isso. Essa Peste Negra aí, ela matou, assombrou a Europa, matando milhões de pessoas, e em apenas cinco anos, metade da população do continente morreu. Meu Deus do céu, né? Peste Negra, também teve a cólera em 1817, e às vezes, muitos casos ainda acontecem, meio assim, mas tem a vacina, tem a cura. Teve a gripe espanhola em 1918, 1918 a 1919, início do século XX, a gripe espanhola se espalhou pelo mundo todo, dizimando cerca de 50 milhões de pessoas. No Brasil, a doença matou o presidente Rodrigues Alves, lembra desse presidente? Às vezes, em ruas, avenidas Rodrigues Alves, né? E a pandemia desafiou países, governos, igrejas e profissionais da saúde a lidar com uma crise generalizada em um mundo que ainda se recuperava da destruição da Primeira Guerra Mundial. Pessoal, você passou pela Guerra Mundial e vem a gripe espanhola em 1918 a 1919. São coisas terríveis que acontecem. Muitas coisas. Pastores na linha de frente das epidemias, cuidando. Verdadeiros mártires. Pastores, às vezes, que eram médicos mesmo, que passavam por isso e cuidavam. Enfermeiros cristãos, a igreja de Deus, o Senhor ungindo as pessoas para se moverem, para ajudar professores. Muitas pessoas, pessoas que, às vezes, eram estudadas e passavam por isso, ajudando o papel da igreja em tempos de pandemia, hein? Qual o nosso papel, qual o papel da igreja, o que nós temos que fazer? Meu Deus! Só existe um momento em que a mente é sensível. É quando acontecem muitas coisas, muitos óbitos, muitas coisas difíceis. E nós, às vezes, às vezes, a gente quer até se esconder. Ah, e se tivesse um túnel para me entrar e me esconder, assim como uma caverna, como fez Elias. Mas não, nós temos que estar distante de todos os problemas, mas não fuja. Quando você puder ajudar, você tem que ajudar, porque muitas coisas acontecem. Mas falando isso tudo aí, que a igreja, meu amado e bom, a igreja passou por isso. A igreja de Deus, o Senhor ungiu as pessoas para que fossem preparadas para ajudar aquelas pessoas em todos esses momentos de peste que nós falamos. Também tem, já no Brasil, já no Brasil aconteceu a chikungunha, a dengue, um mosquitinho desgraçado do inferno. Chikungunha, a dengue, malária e tantas coisas. Tem doenças que só tem no Brasil e lá fora, não. Por isso que não pode desmatar a floresta. A floresta tem que estar intacta, tem que preservar a floresta. Madeireiros, tomem vergonha na sua cara. Para de desmatar, você só quer dinheiro enferrando a população dos outros. E agora, para acabar de ferrar tudo mesmo, meu amado irmão, minha amada irmã, Covid, mas as pessoas que temem a Deus, as pessoas que dobram seus joelhos na presença do Senhor nosso Deus, as pessoas sabiam, muitos profetas do caos, muitos adivinhos, muitas pessoas falam, nós sabíamos, sabíamos disso. Sabia nada, sabia nada. A palavra de Deus, ela nos diz tudo o que aconteceria no final dos tempos. A palavra de Deus aqui nos diz, e muitos aproveitadores querem dizer que já sabíamos que ia acontecer isso. É claro, se está escrito no livro de Mateus, Mateus 24, está tudo escrito, até no livro do Apocalipse, tem Daniel, as profecias de Daniel, as 70 semanas de Daniel, os 1260 dias, um tempo, dois tempos e a metade de um tempo. As profecias nos dizem tudo o que está acontecendo nos nossos tempos para as pessoas que servem a Deus, para as pessoas que buscam ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida. Não se alarmam, se protegem, mas sabem de tudo o que vai acontecer e de tudo o que já está acontecendo. Meu amado irmão, minha amada irmã, temos a certa, a plena certeza de que Deus está no comando de tudo. Deus está no comando. O que fizeram, gente? O que fizeram com esses carnavais, blasfemadores, carnavais, blasfemadores, para a glória de Deus e que nunca mais tenha carnaval no Brasil, que seja exterminado no santo nome de Jesus Cristo. Pessoas que, tudo bem, querem trabalhar, às vezes trabalham até nas escolas de samba, ganham seu dinheiro, seu alimento, seu sustento. A gente tem que ver o outro lado também. Mas, gente, se você está trabalhando num serviço, que é justamente para blasfemar o nome do Senhor, peça a Deus para te dar outro serviço, cai fora disso aí. Cai fora disso aí, que você é fria. É fria para a sua vida. Você nunca vai mudar de vida. Você vai obedecer o inimigo de Deus e não vai obedecer a palavra de Deus. Porque, se você dobrar os teus joelhos, te garanto, e clamar a Deus, e pedir a Deus para que Deus te dê sabedoria, para que você tenha um outro emprego, Deus vai te ajudar. Deus vai abrir as portas para você, porque Ele tem todo o poder em suas mãos. Deus é todo poderoso, onipresente, onisciente, onipotente. Deus é tudo em nossas vidas. Ele jamais vai nos abandonar. Deus não nos abandona de maneira nenhuma. Deus está conosco. Ele amou tanto a você, meu amado irmão, minha amada irmã, família brasileira. Deus nos amou tanto, que enviou o seu filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. É isso que Deus faz por nós. Deus nos ama. Ele nos protege do Covid. O Espírito Santo de Deus, nos afasta desse maldito vírus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, nos lava de todo pecado, de toda peste, de toda epidemia, de todo mal. Nada, nada, nada te atingirá. Porque o Senhor nos diz em sua palavra, no Salmo 91, no capítulo 91, versículo 10, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Porque Deus enviou os seus anjos, para que te protejam de todo mal. E para que teu pé não tropece em pedra. Tem sentido? Tem um sentido simbólico. Tem um sentido, porque Deus nos diz isso, que teu pé não tropeçará em pedra. Você será liberto de todo mal. Você terá os anjos de Deus que se acampam ao seu redor. Meu amado irmão, minha amada irmã, tempos difíceis, tempos de pandemias, tempos que estamos próximos, à volta de Jesus Cristo. Tempos de analisarmos, fazermos uma reflexão na nossa vida. Onde nós estamos errando, meu Deus? Ô meu Deus, onde estamos errando? Certamente estaremos errando em alguma coisa. Estamos errando em alguma coisa. Mas que Deus possa ter misericórdia de nós. Porque somos pecadores, somos falhos, mediante a presença de Deus, porque Ele é santo. Santo, santo, santo. Deus, três vezes santo, nosso Deus é. E nós somos milhares de vezes pecadores, mas temos o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso que nos ama. Seu coração é só amor para conosco, pecadores que somos. Falhos, incrédulos, homens blasfemadores, murmuradores, a palavra de Deus nos diz quem somos. Avarentos e tantas coisas que a palavra de Deus nos diz que nós somos. oh Senhor, eu vou orar a Ti, Senhor, te pedir que você, você, meu Deus, perdoe os meus pecados, porque eu pequei. Tem um pecadinho, eu pequei. Eu não pequei igual esse outro aí, não. Mas tem misericórdia de mim, dele não. Porque eu pequei, assim, sabe? Ele peca muito mais do que eu. Essa oração, Deus não vai ouvir, meu amado irmão. Não vai ouvir. Você tem que derramar do seu coração, ser justo na presença de Deus. Você tem que orar pelo seu irmão. Senhor, assim, ore assim. Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, meu Deus. Tende misericórdia de mim, porque eu sou, meu Deus, eu não mereço nada. Sou muito falho, muito pecador. Tende misericórdia do meu irmão também, Senhor. Tende misericórdia do meu irmão, que está orando também a Ti. Está pedindo perdão dos pecados dele, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos por nossas falhas, por nossos pecados, por tudo que nós estamos fazendo, mesmo diante desses momentos difíceis, tribulosos, pessoas passando fome, ONGs, pessoas ajudando. Temos que correr para ajudar essas pessoas que estão no momento necessitado. Que nós um dia, meu Deus, nós vamos sair dessa, assim, viu? Então, sua oração tem que ser justa. Você tem que ser justo, dentro do seu coração. Difícil sermos justos, mas vamos buscar a justiça e a santidade que se encontra em Deus. É Deus. O nosso objetivo é Deus, entregarmos nossa vida para Deus. Entregarmos nossa vida ao Senhor Jesus Cristo para que Ele tome conta de nós e aceitarmos Ele como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. É o momento, é a hora. Vamos aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Essas doenças, essas epidemias, tudo isso está na Bíblia. Está escrito. E a Palavra de Deus, ela nos adverte. Ela nos ensina como nos livrarmos disso. Tomar precauções. Fazer o que os homens pedem. O Ministério da Saúde. Vamos obedecer os governos. O obedecer tudo. É difícil você ficar trancafiado dentro de casa sem comida. Eu sei que é difícil. Não tem como. Não tem como você ficar preso sem comida. O governo tem que ter mais sabedoria de Deus. O governo tem que dobrar os joelhos e pedir entendimento assim como fez Salomão. Dê-me sabedoria, meu Deus, para me governar esse país. O governo tem que dobrar os joelhos todos. Todos os grandões da lei aí. Tem que dobrar os joelhos perante Deus. Porque um dia todos os joelhos se dobrará mediante a presença do Senhor nosso Deus. Não adianta. Você quer fugir agora e você foge. Mas naquele dia, na justiça e no juízo de Deus, você vai dobrar os seus joelhos. Aprenda. Entenda que você é submisso à palavra de Deus. Submisso ao Senhor nosso Deus. Somos filhos dele. Todos nós. Não importa a sua classe social. Mas você precisa dobrar os seus joelhos agora, imediatamente, neste dia, na presença de Deus. Na presença do Senhor nosso Deus. Orar. Um clamor. Segunda crônica 714. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, deixar os seus maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus os seus clamores, suas orações. Assim diz o nosso Deus. Ele nos diz assim, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, curarei as suas doenças e sararei a terra. Sarará você, sarará a terra e sarará todo mundo. Mas precisamos dobrar os nossos joelhos e clamar a Deus, pedir a Deus, porque chegou o momento de nós mudarmos o nosso ser, todo estilo de vida que outrora tínhamos atrás. Mudança geral. Vamos mudar e buscar ao Senhor nosso Deus. Igreja brasileira, igreja mundial, oremos, busquemos a Deus, preguemos o Evangelho de Cristo. Chegou o momento de nós nos unirmos em torno da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus, para que o mundo ouça falar do Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus Todo-Poderoso que um dia voltará para buscar a sua igreja e o seu povo. Meu amado irmão, minha amada irmã, família brasileira, estamos chegando ao final do nosso programa. Faça uma reflexão na sua vida, uma pequena palavra de reflexão nesse dia de hoje. Por tudo que a igreja passou, por tudo que a igreja está passando, somos uma nova igreja, mas não deixamos a unção do Espírito Santo fugir de nós, não. Somos uma nova igreja com a unção do Espírito Santo, mesmo na internet, é o que Deus nos dá hoje para fazer, é pregar a palavra de Deus via internet. redes sociais, vamos falar de Deus, vamos falar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Ele te ama, meu amado irmão, minha amada irmã, família brasileira, Jesus Cristo, o nosso Deus, aquele que morreu na cruz por você, Ele está voltando para nos salvar. Glórias sejam dadas ao santo nome do Senhor nosso Deus, todo poderoso, onipotente, tem todo poder, onipresente, Ele se encontra em todos os lugares, e onisciente, toda sabedoria, está nas mãos do Senhor, toda sabedoria está nas mãos do Senhor, Ele que está inspirando esse cientista, dando sabedoria para que seja, seja criada uma vacina, que para a glória de Deus, agora vem também a Butanvac, né, vacina brasileira, e também, o governo vai, já está anunciando também, outra vacina da Fiocruz, outra vacina brasileira, que maravilha, glória a Deus, que venham as vacinas para que o povo fiquemos, nós fiquemos livres desse maldito vírus, em nome do Senhor Jesus Cristo, esse vírus está repreendido, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, a melhor maneira de você se proteger desse vírus é usando máscaras, álcool gel, distanciamento social, se cuidando da sua higiene pessoal, de tudo o que você pode fazer para se livrar, mas o mais importante é você dobrar os joelhos, dobre os seus joelhos que Deus te protege, tá bom? Estamos chegando no final, então, acabando a programação e pedindo a você, me ajude aí, seu amigo, seu amado irmão em Cristo Jesus, sou o Lanterlings, tá bom? Me ajude aí, inscrevendo no canal, tem gente fazendo live aí, já está pedindo dinheiro, viu? Não quero fazer isso não, Deus me livre, e de dinheiro não, 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 eu quero só simplesmente fazer, meu Deus do céu, né? Ah, eu falo mesmo, porque, poxa vida, viu? O povo está, todo mundo morrendo de fome aí, meu Deus do céu, o cara vai fazer uma livezinha aí, já está, tudo bem, está em situação difícil, faz uma livezinha, bom, dá quem quer, né? Mas, começam a pedir dinheiro, mesmo nesse tempo difícil, gente? Meu Deus do céu, vai catar latinha, pô, que é o Deus do céu, viu? Vai catar ferro, alguma coisa na rua aí, para de pedir dinheiro, para quem não tem, meu Deus do céu, o negócio é dinheiro, o evangelho hoje é dinheiro, o pessoal quer, acha que, o evangelho hoje é pedir dinheiro, não é isso não, quantos profetas, quantos discípulos, ninguém pedia dinheiro, só hoje, nesses tempos, agora, tem que ver, homens ricos, pedindo dinheiro, ah, meu Deus do céu, mas, meu amado irmão, minha amada irmã, o que eu quero pedir para você, é isso aí, inscreva-se no canal, clica no gostei, tá? Compartilha, e ajuda a gente aí, tá bom? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, e todos, tá bom? Que Deus abençoe a todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, faça uma reflexão, e bom dia, boa tarde, ou boa noite para você, tá bom? É o programa Palavras de Esperança, Jesus Cristo está voltando, bom dia, tchau, tchau, até o próximo programa, assista esses dois vídeos, que está aparecendo aí, tá bom? Vai ser bom para você, bom dia. Vida de amor Vida de amor Vida de amor